Na Primavera No verão os dias ficam maiores No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de preixa na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é que é? No outono a escola há viaça a abrir No outono passo a noite a tossir No outono há folhas sempre a cair E a chuva faz os prédios ruir No inverno o Natal é baril No inverno nem gripe há de febril No inverno é verão no Brasil E na Suécia suicidam só os mil Eu gosto é do verão De passearmos de preixa na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Eu gosto é do verão De passearmos de preixa na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é que é? E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Qual é que é? Na primavera o amor anda no ar Na primavera os bichos andam no ar Na primavera o pólen anda no ar E eu não consigo parar de espirrar No verão os dias ficam maiores No verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de preixa na mão Saltarmos e rirmos na praia De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol Patrocinado por uma bebida Qual é que é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?